Olá, bom dia para você que acompanha a nossa programação. Hoje é segunda-feira, 20 de dezembro. Vamos começar o informativo de hoje com informações sobre os repasses do Auxílio Brasil. Olha, a Caixa Econômica Federal paga hoje o Auxílio Brasil para beneficiários com número de inscrição social, o NIS, de final 7. O benefício é de no mínimo R$ 400,00 por família. As datas de pagamento seguem o modelo do antigo Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos 10 últimos dias de cada mês. Em dezembro, em função do feriado de Natal, os pagamentos vão até o dia 23, com a antecipação em uma semana em relação ao calendário regular. O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos. No Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas digitais de poupança do banco. Podem receber o Auxílio Brasil as famílias com renda per capita de até R$ 100,00, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda per capita de até R$ 200,00, consideradas em condição de pobreza. E também, a partir de hoje, a Defensoria Pública do Estado entra em recesso e retomará as atividades no dia 7 de janeiro. Durante esse período, o atendimento à população hipossuficiente será realizado em regime de plantão no Fórum Comercindo Bessa para casos considerados urgentes. O plantão funciona das 8 às 18 horas. Durante esse plantão, o cidadão poderá solucionar questões relacionadas à liberdade provisória, pedido de habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de pessoas, bem ou valores, além de procedimentos de saúde, como transferência para a unidade de terapia intensiva, entre outras questões. A Defensoria atenderá a população de forma presencial, por telefone e por videoconferência, incluindo aí os dias de sábado, domingo e feriados. Os telefones do plantão são 79-3226-4014 e no 988-67-5294. Lembrando que o atendimento é das 8 às 18 horas. E atenção quem precisa regularizar documentos de identidade. Para reduzir os deslocamentos da população sergipana no processo de solicitação e emissão de carteira de identidade, o Instituto de Identificação tem ampliado o número de postos na Grande Aracaju e também no interior de Sergipe. Atualmente, são 55 postos de atendimento distribuídos por todo o Estado. O interior conta com 44 deles. Já em Aracaju, são 11 unidades de atendimento e alguns exclusivos para atendimento a cidadãos sem recursos financeiros, pessoas com deficiência e altas capacidades e estrangeiros e população LGBTQIA+. Essas unidades localizadas no interior do Estado também efetuam atendimentos de primeira via para menores e maiores de idade, assim como de segunda via para atualização cadastral, perda ou extravio, roubo ou furto e para pessoas das quais os dados não constam no sistema do Instituto de Identificação. Bom, é isso. Eu termino o informativo TV Alese por aqui e você poderá acompanhar outras notícias na programação da TV Alese. Siga a TV nas redes sociais, Face e Instagram pelo arroba TV Alese 5.2, no Twitter arroba TV Alese e para acessar o nosso canal do YouTube, posicione a câmera do seu celular no QR Code localizado do lado esquerdo no canto inferior da tela e você será direcionado para o nosso canal. Então é isso. Até o próximo informativo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho